Tu é caralho de vida lá, tu é igual? Não! Subida, sabe? Também. Olá, você o senhor? Passar o Senhor está tudo aqui? Não, você tem que estar em casa? Você está em casa? Eu não posso estar em casa. O Senhor quer? Sim. Não, não. Você tem que estar no escuto porque é bem? Nossa senção. É boa hora. Você tem que estar em casa. É? Cáreo. Isso é amor, não. Isso é amor. Você pega em casa? Não, você tem que estar em casa. É isso aí? Ele tem muito bem. E o povo pode fazer o tempo. Ele não pode fazer isso. Tudo assim. Bem-vindo para algum lugar em casa. Então vamos avisa o lato. Eu acho que era uma hora que você estava ali nessa casa. Uma hora que você estava vendo aqui. Você estava fazendo o meu carro. Então 업em como foi aqui. Você tem que levar isso. Você não sabe? Não. Um dia de uma hora que você fez desse carro, você pediu para você ter um negócio direito. Você não sabe como é quando você fez ele? Nós somos dois, agora, a gente tem que ter uma toção, mas também você vai procurar... Você não tem que ter uma amostra? Não, ninguém não tem que ter uma amostra. É onde eu fale? Nós somos dois, estamos todos os outros. Por que tem, você não tem que ter uma amostra? Não tem que ter uma amostra. Não, 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 não. e aí Não, não. O bêbê foi fechado. Então, você vai ter a daca. Você vai ter a daca? Não, não tem bêbê. Você vai ter a daca. Você vai ter a daca. Não. Você vai ter a daca. o 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